Música O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desta salada que é a melhor salada do mundo, a segunda, a primeira de acelga né amor? É Olha gente, olha que salada espetacular Não pode faltar aí na sua mesa essa salada, espero que você goste Chega, já entra lá se inscrevendo e clicando no joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo Eu sou Luciana Mirihadi e esse aqui é o canal Culinária em Casa É o canal de todas as famílias Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui, bora pra receita Então vamos lá meus amores, hoje nós vamos fazer uma deliciosa salada De que? De cenoura Lu, mas eu não gosto de cenoura Mas experimenta, você vai ver, fica totalmente diferente e é uma delícia né amor? Com certeza Bom, eu ralei aqui pra vocês verem, muita gente pergunta Ah, dá certo ralar no ralador? Não dá porque fica muito fina, na verdade dá, dá né? Mas eu prefiro um pouquinho mais grossa essa salada Então vai cortar na faca, opa Na faca mesmo ó, pedaços assim ó Filetinhos, tá vendo ó? Tipo batata, mas bem mais fino né Giovanni? É isso Ó, vou cortar essa aqui em dois que ficou muito grosso Cortar de compridinho, na verdade mesmo O jeito que você vai cortar nem importa Você pode cortar até em quadradinhos né Giovanni? Mas assim fica mais estético Assim fica mais estético né? Então vou cortando aqui e já mostro pra vocês Não é ruim não viu gente, fazer a minha faca que não tá das melhores né amor? Não A faca que eu escolhi é que não tá das melhores Mas não é difícil não, é super fácil Prontinho, olha já cortamos É, deu hein? Entendeu, duas cenouras viu gente? E vocês vão fazer o seguinte, vocês podem levar no fogo com água ou vocês podem fazer no vapor Se vocês tiverem aquela panela de vapor ou cuscuzera dá pra fazer também Eu vou ensinar pra vocês hoje um jeito diferente de fazer né Giovanni? Com certeza Vou colocar aqui nessa embalagem, essa é a embalagem que vai no freezer e no microondas tá? Então é um plástico que vai no freezer e no microondas E aí você vai colocar a cenoura Você pode fazer isso com qualquer legume tá? Qualquer um que você tiver aí na sua casa dá pra você fazer assim Você vai cozinhar no vapor no microondas Faço assim ó, coloco aqui ó, no refratário, água, coloco a embalagem aqui dentro A abertura da embalagem está pra cima, tá? Vou dar uma enroladinha aqui Dou uns furinhos aqui em cima ó, no plástico E agora eu vou levar ao microondas por 10 minutos em potência alta Já volto E aí gente, enquanto estiver lá no microondas a gente vai preparar o restante da salada Tempero né? Tempero Então agora nós vamos preparar o tempero A base do tempero é cebola, tá? Então você vai cortar em meia lua Ui, ó Meia lua é assim, corta assim e vem tirando as fatias assim ó Gosta mais grosso, corta mais grosso Eu gosto mais fino Aí eu tiro essa extremidade aqui Que é mais durinha, tá vendo? Que é onde gruda, né amor? Os anéis, as pétalas Eu tiro e deixo só assim Então vou tirar já aqui Que aí facilita Vai cortar a cebola inteira assim Uma seguidora iluminada aqui do canal Culinária em Casa E se não colocava na boca Porque se a gente coloca na boca e não conversa A cebola não arde o olho Mas eu já comecei, eu tinha esquecido Vou fazer pra ver se dá certo Vamos lá, hein gente Se não der certo, pode acontecer quando você engasgar Hum 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 Acho que é só antes de cortar que dá certo, né? É, eu acho que não deu certo não Porque eu já mostro pra vocês a cebola cortada Funciona não, gente Se fermentar a cebola um pouquinho funciona É, se fermentar porque tira os gases Mas tirando isso nada funciona Nossa Tem outra que é cortar a cebola perto do fogão com a chama acesa Essa também funciona Porque vai queimando os gases Só que eu sempre esqueço Ó, nossa cebola já está cortadinha Vou reservar ela aqui no repratário E o choro também Meu Deus, essa tá ardida Vou reservar Agora a gente vai usar dez dentinhos de alho Gente, a gosto, a quantidade é que eu gosto bem Cheio de alho e vamos colocar uma pimenta de cheiro Mas primeiro eu vou triturar o alho Aí você pode triturar ou pode ralar É a gosto Prontinho, ó A receita da minha iluminada que postou Ela vai, é, o alho cru, né Giovanni? Mas eu vou fritar o meu alho, tá? Eu gosto dele fritinho Então vou fritar Então, ó, já triturei Coloquei aqui na panela Vou colocar cem ml de óleo O óleo de sua preferência O óleo que você usar E a gente vai levar pra fritar esse alho pra dourar E olha aí, gente Como ficou A nossa cenoura Reservar aqui Já vou despejar aqui em cima Da nossa cebola Porque como tá bem quente Então vai tirar os gases da cebola E a cebola não vai ficar Tão ardida, né Giovanni? Vai ficar gostosa, saborosa, adocicada Então é assim que a gente quer essa receita Ficou bem al dente, hein? Ó, ficou al dente, tá vendo? Eu não queria também É, muito mole Como tá quente, gente O que que vai acontecer? Vai Gente, cheirinho bom que subiu aqui, viu? Como tá quente Vai pegar o aroma da cebola Tá vendo? Ó Hum, gente Que cheiro gostoso Agora a gente vai lá olhar O nosso alho que tá fritando Enquanto o alho frita, gente A gente já vai temperando aqui, ó Vou colocar aqui Uma colher de chá de sal Vou colocar Vou escolher aqui Os meus temperos pra eu colocar Vou colocar uma colher de chá de orégano Tudo, gente Que for condimento Você coloca pouco Porque o condimento Não é pra agredir o paladário Deixa eu olhar meu alho Tá fritando Pronto Já mostro pra vocês O A coloração e a consistência Que tem que ficar o alho, tá? Sal, orégano, né Giovanni? Que eu coloquei Vou colocar, sabe o que? Hum Deixa eu ver aqui Cebola desidratada Gosto muito Uma colher de chá E vou colocar também Um pouquinho de coentro moído Que eu gosto bastante Eu sei que não é todo mundo que gosta, né Giovanni? Hum Deixa eu achar ele aqui Aqui Então vou colocar uma colher de chá de coentro moído também Quer mais alguma coisa, amor? Vinagre Vinagre daqui a pouco O vinagre eu separei aqui, ó Cem ml de água E vou colocar cem ml de vinagre Vou colocar uma pimentinha de cheiro Mas eu vou olhar meu alho pra não queimar Olha aí o alho, gente O alho começou a ficar nessa coloração Começou a dourar Você já tira do fogo Vamos deixar ele terminar de dourar aqui fora do fogo Porque senão Se você deixar ele dourar no fogo E desligar quando ele já tiver na cor que você precisa dourar Ele fica com gosto de amargo, tá? Então ele amarga Então assim, ó Tá perfeito Agora eu vou Colocar uma pimentinha de cheiro aqui Você pode colocar a pimenta do cheiro Pimenta do reino, né amor? Com certeza Aí, gente, ó O que você vai acrescentar aqui nessa salada É a gosto Tem que fazer do seu jeito Mexeu bem Agora a gente vai acrescentar esse óleo aqui Da fritura do alho, tá? O da Érica Ela fez diferente do meu Mas assim No final Ela colocou tudo que eu coloquei Só que um pouquinho diferente Então aqui eu separo, ó O alho frito Tá vendo? Do óleo Porque ela falou que com o azeite Não fica tão bom, né? Já vai nessa receita Então a gente separa o alho O máximo que você puder separar E joga esse óleo aqui por cima Ui! Reserve esse alho aqui Pra daqui a pouquinho Mexe bem Tá vendo? Gente, esse olhinho Que a gente colocou de alho Fica sensacional Pode fazer que essa receita aqui, ó Vai agradar até quem não come cenoura Quem não come cebola, né Giovanni? E essa cebola não vai arder, tá? Ó, agora a gente vai colocar o plástico Filme E vai levar pra gelar Aqui ainda vai o cheiro verde Mas eu não gosto de colocar agora Eu coloco na hora de servir Vou levar pra gelar Por aproximadamente uma hora, tá? E os créditos dessa receita Vai para a Érica Herculano Do canal Temperando e Saboreando Érica, beijo no seu coração Parabéns pela receita Gente, essa receita da Érica Tem mais de 4 milhões, né amor? De visualizações Então é porque todo mundo comeu Gostou, aprovou Deixou like, curtiu Faz isso aqui no canal Culinário em Casa também, ó Deixa like Vou deixar o link do canal da Érica Aqui na descrição do vídeo Pra vocês irem lá Seguir ela lá também, tá? Já volto Mas amor, já gelou Gelou um pouquinho Porque o Giovanni tá aqui desesperado Né amor? Um cara muito boçado Nunca comeu E aí a gente vai finalizar, ó Vou colocar cheiro verde Que é a gosto Você pode colocar cebolinha Cheiro verde Salsinha Coentro O que você gostar, tá? Agora a gente mexe Olha que lindo que fica, Giovanni Top de viver, né? E aí por cima, gente Na hora de servir Você vai fazer aquele carinho De jogar o alho frito por cima Olha como esse alho Fica crocante E pensa numa salada Que não sobra Pode fazer ele no churrasco Né, amigo? Nossa Chá de bebê Batizado Agora vamos experimentar A melhor hora Hum, meu Deus do céu Ó, Giovanni Faz inveja aqui no Giovanni, gente Nossa, essa é da vontade dele O Giovanni ama cenoura assim, gente Ó Nossa Muito boa, gente Espetacular Muito boa Me manda Me manda mais sugestões de salada, né? Se você gosta de salada Deixa aí nos comentários Que a gente vai trazer mais vídeos de salada pra vocês Muito boa receita Deixa like Se inscreve no canal Não sai do vídeo sem se inscrever Érica Herculano Beijo no seu coração Sua receita é top, viu? O Giovanni a gente já tinha feito aqui Pro Giovanni experimentar Que ele tava pesquisando essa salada E a gente achou essa aqui E a gente achou sensacional Eu acho que fica muito boa também com abobrinha, gente Eu vou fazer também pra gente experimentar, né amor? Com certeza Então E vocês também podem me seguir no meu novo canal Lu, você me assustou É pra assustar mesmo vocês escutarem Me segue no meu novo canal Vou deixar o meu novo canal pra vocês aqui na descrição do vídeo Como fazer receitas e dicas com a Lu do Culinária em casa Tem muita receita top E você que quer, ó Adquirir esse lindo porta-tempeiros Tá chegando aí O dia das mães Quer comprar um presente bonito pra mamãe Vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo, tá? Aí você vai aproveitar e falar comigo Beijos Agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho E a pitadinha do evangelho de hoje Diz assim É perfeita, gente É Romanos 13, 10 Diz assim O amor não faz mal ao próximo De sorte Que o cumprimento da lei É o amor Amém, meus amores? Amém Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã Às 7 horas da manhã Mas se você precisar de qualquer receita Pode entrar Que a casa é nossa Esse aqui é o canal Culinária em Casa É o canal de todas as famílias E eu sou Luciana Mirirad Foi uma honra ter você aqui comigo Beijos Tchau